Olá, companheirada! Aqui quem está falando é Matheus Teixeira. Venho aqui para deixar um convite, flor de bagual, aos amigos de Tapera, Rio Grande do Sul e região. Venha aí a 18ª edição da Toca do Coelho. E no dia 9 de abril, vocês são nossos convidados. É a partir das 18h30, a tarde em Galdéria, e com Matheus Teixeira e Grupo Pachola, estaremos lá carcando vaneira para essa enteada que gosta de bailar. Quero agradecer então a toda a equipe que está envolvida neste projeto. E desde já deixaram muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Companheirada de Tapera, Rio Grande do Sul e toda a região, todos convidados para o dia 9 de abril, a tarde em Galdéria, com Matheus Teixeira e Grupo Pachola. É a partir das 18h30. Aquele abraço, compadre velho, e até dia 9 de abril, te loquero rei!